Nada de shopping lotado. Quem quer tranquilidade, prefere comprar os presentes de Natal pela internet. Cresce cada vez mais o número de pessoas que perdem o medo das lojas virtuais e aquecem o mercado que gira bilhões. As vendas pela internet por causa do Natal podem superar 1 bilhão e 600 milhões de reais. Quase 500 milhões a mais do que 2008. Pesquisa da Associação Comercial de São Paulo indica que 38% dos paulistanos das classes A e B usa a web para comprar. Mas para a maioria ainda é melhor sair de casa. Eu tenho também aquela coisa de querer levar na hora de chegar em casa. Eu comprei agora uma TV de 42 LCD. E eu levei da loja na hora, cheguei lá, coloquei, instalei. E isso a internet não pode oferecer. A maior parte dos consumidores quer tocar o produto. Colocá-lo lado a lado com o concorrente. E na maior parte das vezes, levá-lo para casa na hora. Mesmo assim, a perspectiva de crescimento, através do clique, pode chegar a um patamar histórico de 30%. Eu diria que é uma evolução, porque vem crescendo constantemente e é uma questão irreversível. O faturamento anual do comércio pela internet deve chegar a 10 bilhões e meio de reais em 2009. Poderão ser 3 bilhões a mais do que o ano passado. Os líderes impedidos são livros e eletrodomésticos, estimulados pela isenção do IPI. Em seguida, aparecem as categorias de eletrônicos e informática. O principal atrativo são os preços mais baixos nas lojas virtuais. Por isso, comprar pela internet exige cuidado redobrado. Procurem sempre analisar a loja que elas estão escolhendo para comprar. Se já conhece a loja, se é uma loja renomada, isso torna a coisa mais segura. E principalmente buscar indicações mesmo de outras pessoas, para saber se não vai ter nenhum problema depois. De São Paulo, Rafael Polito para a Record News.